Amar quem adora Me ama, liberta o seu coração Fala comigo, please, don't go O primeiro beijo foi um sinal A dor no peito, a razão Entrega-te a mim Não vais te dar no mal, na-na-na-na-au Quando o cupido Veste e a canção Obedece a chuva de amores Paixões Vem dentro de nós Esse vídeo estava ao máximo, não é? Mas foi só um bocadidito Pra poder ver o resto do vídeo Carrega aqui no site oficial